Deixa eu ler aqui a parábola da viúva persistente. E contou-lhes também uma parábola, se você quiser acompanhar Lucas 18, capítulo 18, versículo 1 a 8. Jesus conversando, Jesus contando história, né? Jesus gostava de contar história. Eu também gosto de contar história. Quando a gente conta história, a gente prende a atenção da pessoa e a gente... Às vezes é uma história que você pensa que não tem nada a ver, mas marca, né? Como eu contei hoje da Tapa Ué. Pois bem, Jesus tinha esse hábito de contar história. Ele contou ali a semente que caiu entre as pedras, caiu no meio do caminho, os passarinhos comeu, mas a semente que caiu em terra boa, ela nasceu, ela cresceu, frutificou. Jesus contava história para que o povo que estava ouvindo entendesse. Isso aqui é mais uma história de Jesus. E ele fala sobre uma parábola, contando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí ele começa contando a história. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. O juiz tinha um coração duro, ele era muito mal. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Então a viúva, ela precisava daquele juiz, que era inico, que era um homem mal, que era um homem que não temia Deus, que não se importava com as pessoas. Mas a viúva precisava dele, precisava que ele fizesse justiça ali contra o seu adversário. E a Bíblia me conta que por algum tempo não quis atendê-la. Eu imagino aquela viúva lá na porta daquele juiz, e aquele juiz abusado, não queria recebê-la porque ela não tinha importância para ele. Do contrário, ela só iria trazer trabalho para ele, ela só iria tomar o tempo dele. Mas a viúva não se importava com aquilo. Ela continuava lá batendo, 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 batendo e dizendo, juiz, resolve minha causa, juiz, me faz justiça, juiz, me atende. E a viúva batia, batia, batia. A Bíblia diz que por algum tempo, guarde essa palavra, por algum tempo, tá? Ele não quis atendê-la, mas depois ele disse consigo. Ainda que eu não temo a Deus e eu não respeito os homens, mas como essa viúva me molesta, eu hei de fazer justiça, para que enfim ela não volte e não me importune muito. Aleluia. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Veja só, o juiz ficou tão agoniado, o juiz ficou tão... se sentindo tão importunado por aquela viúva, que ele foi atendê-la, atendê-la, não porque ele tinha amor no coração, não porque ele se compadeceu dela, não porque ele olhou para ela e disse, poxa, realmente ela precisa de mim, eu vou lá atendê-la, né? Fazer o bem, sem olhar a quem. Não, não foi por conta disso. Ele foi só porque ele não queria mais ser importunado. Isso aqui é o que Jesus está contando para a gente. Mas ele foi. Ele foi, por quê? Porque a viúva estava lá batendo, e ninguém aguenta esse negócio. toda pessoa pedindo, 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 pedindo na sua porta. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí Jesus agora dá a lição e diz, olha, o juiz injusto fez isso. Ele resolveu a causa daquela viúva. Veja, e Deus? Eu estou comparando com o juiz injusto para você ver que quem pede recebe até com o juiz inico. Imagine com Deus, que é Pai. Aí ele agora diz essa coisa linda aqui, que Jesus fala lindamente nessa palavra, e ele diz aqui, E Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo, depressa, que lhes fará justiça. Jesus está dizendo a você de uma maneira muito simples e muito clara nessa manhã, seja igual essa viúvinha. Não desista de clamar, não desista de buscar, não desista de insistir naquilo que você precisa, tá? Já se passou muito tempo? Amém! Mas continue clamando a Deus. Todos nós temos algo que queremos muito, você tem ou tem? Mas será que realmente nós queremos tanto? Quando eu estou ali, na presença de Deus, insistindo em pedir, eu estou mostrando o quanto que eu quero, ou seja, quanto mais eu peço e busco, mais eu mostro que eu quero. Olha, amado, amada do Senhor Jesus, se tem uma coisa que eu estou pedindo a Deus, nesses últimos dias, é para eu ser mais constante, para ser mais persistente, porque a gente é assim, a gente começa as coisas e para, não é verdade? A vida tem muita coisa para a gente fazer, a gente é mãe, a gente cuida da casa, a gente cuida do marido, a gente cuida do trabalho, a gente cuida da comida, a gente cuida da administração do lar, enfim, são tantas coisas que a gente tem para fazer, que a gente tem hora que se perde, e a gente começa uma coisa, e como a gente não é, a gente não é super homem, nem super mulher, mulher maravilha, a gente acaba deixando de fazer uma coisa, quando a gente assume uma nova obrigação, e aí a gente se perde no meio do caminho, e a gente começa a ficar inconstante em tudo, e isso acaba também sendo da mesma forma na presença de Deus, a gente fica inconstante, a gente começa a nossa caminhada espiritual, e diz, eu quero crescer espiritualmente, mas chega ali na frente, a gente para, a partir de hoje eu vou orar mais, mas na outra semana você já não está orando como você disse que você ia orar, você não está buscando como você disse que ia buscar, e a gente precisa aprender, que na vida a gente precisa ser constante, a gente precisa ser persistente, a gente precisa cavar o poço mesmo, para buscar aquilo que a gente quer, imagine você se você precisa abrir um novo negócio, vou colocar ali minha barraquinha para vender churrasquinho, vou vender cachorro queixo na rua, vou vender pipoca, ou vou abrir aqui um salão de beleza, vou fazer unhas, vou fazer cabelo, eu vou abrir uma nova loja, eu tenho uma já, mas vou abrir uma nova loja, o que é que precisa disso? Precisa de um trabalho muito suave, precisa de persistência, se você quer passar num concurso, você precisa de persistência para estudar, se você precisa conseguir um emprego, você precisa de persistência para estar entregando seu currículo, para estar na porta, para estar mostrando serviço verdadeiramente, estar firme naquilo que você deseja, persistência, trabalhando incansavelmente, conseguir um emprego, mostra a persistência que você quer, que você deseja, que você precisa daquilo, olha, dá tristeza de ver muita gente que está empregado, mas tratando o emprego de qualquer forma, não faz questão de mostrar que se importa realmente com aquele emprego, leva de toda maneira, faz vida mansa, aquela coisa, mostra que você tem garra, que você é persistente, senão você vai ficar no gatilho aí, viu, Jesus tem misericórdia de você, depois não vai colocar a culpa no diabo não, porque tem muita gente aí perdendo emprego, não é por conta da situação do Brasil não, é porque é preguiçoso mesmo, é marcha lenta, é desinteressado, não tem iniciativa para nada, e aí o patrão tem hora que diz, ó, tem que demitir um, e aí põe você para fora, tenha muito cuidado, é Deus falando com você nessa manhã, viu, alerta aí, procura saber o que teu patrão precisa, procura formas aí de fazer tua empresa crescer, sempre tem um gatilho aí para algum sair, não seja você, tá bom, persistência, em tudo na vida, entenda, em tudo, em tudo, nós precisamos disso, como mãe, para educar os nossos filhos, na nossa caminhada espiritual, precisa de persistência, ah, eu já não estou com vontade de orar, eu já não encontrei tempo de orar, encontre, dê um jeito, entende, entende, amado, amada do Senhor, vamos na palavra de Deus, aqui aprender sobre perseverança, nove e pouquinho a gente vai orar, nove e dez a gente ora, tá bom, nove e dez a gente ora, nessa parábola aqui, nós temos dois personagens principais, eu tenho um juiz, e eu tenho uma viúva, a viúva, ela tem uma causa justa, contra o adversário dela, que não é revelado no texto aqui, o que a gente vê, é que ela queria muito, ela desejava ardentemente, que o juiz julgasse a causa dela, como você, deseja urgentemente, que o teu Deus faça algo por você, não é verdade, você deseja, você tem que mostrar o quanto você deseja, o juiz despreza aquela mulher, o pedido daquela mulher, ele não está nem aí para ela, eu entendo aqui, que Jesus usou, um juiz injusto, ímpio, do coração mal, para dizer, até esse, infeliz aí, faz alguma coisa, por alguém, quanto mais eu que sou amor, quanto mais eu que sou grande, você está entendendo, por que Deus usou um juiz iníquo, por que Deus usou um, um cara que não temia Deus, que não temia ninguém, ele está dizendo assim, olha, se eu estou dizendo para a viúva, que a viúva deveria ficar insistindo lá, com esse homem de coração duro, quanto mais insistir comigo, que sou pai, quanto mais insistir comigo, que sou amor, aleluia, o juiz desprezou várias vezes, aquela mulher, o juiz ignorou por várias vezes, o pedido daquela viúva, mas, pela insistência da viúva, pela importunação que ela causava, o juiz decide, olha, eu não tenho Deus, eu não tenho os homens, meu Deus, só que eu não aguento mais esse negócio, essa mulher na minha porta, aleluia, e aí, na epígrafe, no tema dessa mensagem, que a palavra de Deus nos revela, é que eu devo permanecer, é que eu devo insistir, nas minhas orações para com Deus, a palavra já começa assim, você leu comigo, se você chegou agora, eu vou ler de novo, Lucas 18, versículo 1, disse-lhe Jesus uma parábola, Jesus disse assim, eu vou contar uma história, para você entender, que você deve orar sempre, e nunca esmorecer, aleluia, a viúva que é a personagem, que nos mostra, que nós devemos, buscar em Deus, a solução das nossas causas, observe, ela não está querendo vingança, contra o adversário dela, ela só quer que o juiz, dê a causa dela, como ganha, ela sabia, que ela estava correta, a viúva é você, a viúva é você, sou eu, somos todos nós, quando a gente busca com fé, quando a gente busca com perseverança, a gente alcança, a gente alcança, ei, você não incomoda Deus, você pode até incomodar os homens, mas Deus, você não incomoda, viu, em qual momento, sua filha, seu filho, vai incomodar você, ao pedir algo, que ele precisa, você precisa olhar Deus, mais com olhar de amor, com olhar de pai, deixa eu falar uma coisa para você, quando a gente precisa, amado, a gente pede, eu tenho muitos contatos de, de mães, que, tem os seus filhinhos, com uma doença terrível, chamada AMI, que é uma, uma atrofia, nos músculos, a criança já nasce, e é muito molinha, e ela não desenvolve, normalmente, com o passar do tempo, aquela criança, já não come, tem alguns casos, bem graves, que, a criança, sequer se movimenta, mas eu vejo, tanta garra, naquelas mães, que parece que Deus fez, essa aqui aguenta, essa aqui não aguenta não, essa aqui eu não vou dar um filho, com essa, com essa necessidade, não, essa aqui aguenta, essa aqui vai, 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 parece que Deus escolheu assim, a dedo, as guerreiras, para cuidar, de filhos assim, e aí, amado, amada do Senhor Jesus, eu lembro dessas mães, porque eu vejo que, elas, precisam comprar um medicamento, que é um medicamento, muito caro, um medicamento, que vale milhões, é um remédio, que se chama, espirasa, e, essas mães, elas não tem vergonha, de pedir, porque elas sabem, que elas não estão pedindo, para viajar, elas sabem, que elas não estão pedindo, para comprar uma roupa nova, elas sabem, que elas não estão pedindo, para usufruir de luxo, através do dinheiro, dos outros, elas estão pedindo, por uma causa justa, elas estão pedindo, pelos filhos dela, então, aí ela vai, e ela faz campanha, nas redes sociais, e eu vejo muitas mães, conseguindo, e elas põem foto, dos filhos, elas falam, da necessidade dos filhos, se alguém chega, diz me ajuda, Clarissa, tu como parlamentar, vai lá, fala alguma coisa, pede para o governo liberar, faz isso, faz aquilo, luta desse jeito, não tem vergonha, de pedir, por que eu estou contando, essa história aqui, para você, dessas mães, porque eu quero mostrar, a você, que se você tem vergonha, de pedir, é porque você não precisa, sabe disso, porque quem precisa, verdadeiramente, enfrenta tudo, sabe que precisa, insiste, persiste, não desiste, quem não, quem deixa de pedir, para não incomodar, é porque, tem outra forma, tem outra alternativa, de conseguir aquilo que quer, você está entendendo, mas se você só tem, aquela alternativa, por exemplo, para salvar um filho, para salvar a sua família, para resolver a sua causa, você vai lá, e você pede mesmo, você não tem vergonha, de pedir, aí é que está o segredo, você precisa, simplesmente, pedir, e pedir, porque você, precisa, aí você pode, perguntar assim, mas como, Deus, ele, ele precisa, que eu peça, a Bíblia não diz, Clarissa lá, que, que Deus, ele sabe, até o que a gente vai falar, sem a gente falar, Deus, ele sabe, o que a gente vai pensar amanhã, se a gente nem pensou aquilo, pois bem, ele sabe de tudo isso, mas Deus, ele quer mostrar, para você, para que você entenda, o tanto que você, precisa daquilo, porque as vezes, nem você sabe, a dimensão do que você precisa, e para que você peça, para que você insista naquilo, e para que a glória de Deus, seja revelada, através deste milagre, você precisa estar, nos pés do Senhor, para que você veja, o quanto você precisa, se realmente você precisa, porque se essa viúva, não precisasse tanto, desta causa, ela simplesmente, teria ido embora, ela teria desistido, de pedir, mas ela pediu, ela alcançou, aleluia, aleluia, Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10, e eu vos digo a vós, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abris-se-vos-á, aleluia, você crê nessa palavra, crê? porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á, é o seguinte, ou você confia nessa palavra, ou você simplesmente, não confia, olha aqui, quantas vezes, na Bíblia Sagrada, o Senhor está me inspirando, está me ordenando, a continuar pedindo, essas duas passagens, estão me encorajando, a orar, e a continuar orando, não tem nada de errado, em ficar pedindo a mesma coisa a Deus, por várias vezes, agora, tem um ponto chave aqui, e eu quero finalizar aqui, nesse ponto chave, eu preciso, pedir, insistir, bater, buscar, eu preciso confiar nessa palavra, mas eu preciso saber, que no final de tudo, a vontade de Deus, ela é estabelecida, e se for da vontade de Deus, amado, Ele faz, agora se não for, escuta o que eu vou te dizer, Deus simplesmente, Ele vai tirar do teu coração, Deus simplesmente, Ele vai criar uma situação, para que as coisas aconteçam, para o teu bem, e por amor, eu quero dizer a você, nessa manhã, continue pedindo, até que Deus conceda, o teu desejo, ou que Ele remove, esse desejo do teu coração, você está entendendo? Você está entendendo isso? Aleluia, deixa eu ilustrar, de uma maneira melhor, continue batendo, eu quero dizer a você, que a porta vai se abrir, eu te garanto, que a porta vai se abrir, porque a Bíblia me diz, batei e abrisse-vos-á, você bate, abriu não Clarissa, bate amanhã de novo, Clarissa ainda não abriu, bate, bate daqui a um ano, vai batendo, é a Bíblia que está dizendo, Clarissa um ano já, e não abriu, dois anos, dez anos, vinte anos, e pode ser, que quando a porta se abra, não seja exatamente, o que você, estava aguardando, que acontecesse, a porta se abriu, e não era o que eu esperava, Clarissa, mas eu quero dizer a você, que o teu Deus, ele sabe, muito mais do que o que você espera, você espera aquilo, e Deus, ele abre portas, de uma maneira completamente diferente, daquilo que você pediu, e aí que está o segredo, da nossa fé amado, é aí que está o segredo, da nossa fé minha amada, é a gente ver a porta aberta, e dizer, Senhor, não era bem o que eu esperava, mas eu confio em ti, eu aguardei até hoje, essa porta aberta, mas eu sei que esse resultado, é para o meu bem, é a minha vitória, independente do que o Senhor fez, ou deixou de fazer, aleluia, eu vou te agradecer, e eu vou te adorar, você pode confiar nessa palavra, a porta vai se abrir, amada, a porta vai se abrir, agora você precisa dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, e não a minha, porque não foi assim que Jesus nos ensinou, porque as vezes a gente pensa assim, Jesus está dizendo que a porta vai abrir, aquilo que eu quero vai acontecer, e a Bíblia nunca disse, que o que você quer vai acontecer, a Bíblia não disse isso, se você achar isso na Bíblia, manda uma mensagem aí para mim, porque eu nunca vi, e eu nunca vi ninguém pregar sobre isso, eu nunca abri minha Bíblia e li sobre isso, de que Deus vai fazer o que eu quero, não, mas Deus vai fazer para o meu bem, Ele vai, Romanos 28 diz que tudo está cooperando para o meu bem, todas as coisas cooperam para o meu bem, e nesse processo amada, de pedir a Deus, enquanto eu estou pedindo, Deus Ele está trabalhando, no meu coração, enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, você nem imagina como Deus está entrando aí, na tua alma, nas tuas emoções, Ele está moldando assim, igual um oleiro, com as mãos habilidosas, vai moldando um vaso, Deus está moldando as tuas emoções, Deus está moldando os teus desejos, Deus está moldando os teus pensamentos, através dessa palavra, através do momento da oração, que nós vamos passar juntos, em mais alguns minutos, Deus está trabalhando, de uma forma inimaginável, você não entende, você não vê também, mas Deus está trabalhando, você sabia disso? E é por isso que Ele diz aqui, olha, fica aí pedindo, porque quando você está pedindo a minha presença, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou agindo em você, eu estou agindo nos teus, aleluia, e se o teu pedido, estiver em concordância, com a vontade de Deus, aleluia, é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória, glória a Deus, glória a Deus, oh Clarissa, por que está demorando tanto? Às vezes, Deus nos obriga a esperar, para nos ensinar paciência e perseverança, às vezes a gente pede algo, quando não está na vontade de Deus, às vezes a gente pede algo, quando não está no tempo de Deus também, e aí Ele faz, minha filha, aguarda mais um pouquinho, que você ainda não está pronta, você ainda não está preparada, para receber isso, está entendendo? Se você receber isso agora, vai ser por teu mal, se você receber isso agora, não vai dar certo, você não vai saber lidar com isso, só pode ser lá na frente, quando o teu coração estiver transformado, ainda não, ainda está cedo, aguarda mais um pouquinho, eu estou preparando teu coração, estou preparando as tuas emoções, lá na frente, aleluia, eu vou fazer, quando você estiver pronta para receber, agora continua batendo, continua pedindo, continua insistindo, buscando, porque a porta vai se abrir, tenha certeza disso, eu vou fazer isso, ele se esquerda, Obrigado.